O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! Confira agora as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parabolizado abre a semana cotado em R$ 37,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana cotado em R$ 38,00 o preço do saco. O quilo do bairro da vista está em R$ 4,80 e a vaca gorda em R$ 4,00 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações.